Bem, o negócio da Sasha, mano. Tipo, muito emocional e tudo mais. Bem construído, na minha opinião, mas... É... Então, vamos falar sobre esse episódio bem legal de The Walking Dead, da sétima temporada. Décimo sexto episódio e, mano, teve várias coisas acontecendo nele. Algumas não pagaram, outras pagaram. Tipo, o negócio do Dwight. O Dwight foi, tipo, deu nada. Tipo, ele derrubou a árvore. Ok, isso aconteceu. Mas, pode ser alguma coisa, lógico, construída pra uma próxima temporada. Porque, querendo ou não, The Walking Dead, eles têm que pegar as coisas e espremer o máximo que eles conseguirem. Porque, depois do Negan, é meio que... Sim, continua no quadrinho e tal. Mas, é... Agora, nós temos a parada interessante com a Sasha, muito emocionante. Todas as cenas, a construção todinha que foi dada na revelação e tal. De ela atacando o Negan e meio que salvando o dia. Sério, se não fosse ela, GG. Acabou. E outra coisa que acontece engraçada. Acontece de novo, cara. Se não fosse o pessoal, entendeu? O Hilltop, junto com a Tigreza do Inferno, que chegou e... Ah! Pulou em cima do capando do Negan. Só que, uma coisa que eu não entendo muito bem é... Eu acho que o modo que eles filmam as coisas é tão confuso, cara. Tipo, parece que tem mais gente do que parece... Ou tem menos gente do que parece... A aliança ali, parecia que tinha pouca gente. Sinceramente, parecia que o pessoal do Negan poderia se reagrupar ali mesmo. E matar todo mundo. Pela quantidade de pessoas que existiam. Agora, você pode argumentar que existia uma confusão. Pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Só balas voando. Pessoal fora de cobertura. Então, recuar era a única opção e tal. Eu achei forçado, entendeu? Só aquele reforçozinho, que não parecia muitas pessoas. Eu achei que foi mais pelo negócio de surpresa mesmo. Pela quantidade de pessoas que tinha lá, quando o Negan voltou pra sua base inacreditável foda e tal. E tem uma porrada de saviors lá. Como é que eles vão proteger três lugares? É meio... É meio impossível. Pelo tanto de pessoas que eles têm. A não ser que brote pessoas do nada. Porque aquela galera que foi atacar e ajudou naquela guerra toda que teve ali, em Alexandria. Eu acho que eles são poucos, cara. É tipo... Às vezes, The Walking Dead tem essas coisas, sabe? Você não sabe realmente qual é a diferença e a distância de um lugar pro outro. Não sabe quantas pessoas estão em uma cena. A não ser quando tem os principais, entendeu? Pessoas de nome nela. Então, as coisas ficam meio jogadas no ar. Parece que os saviors têm realmente um exército. Enquanto o pessoal do Rick tem, tipo, um punhado de gente. Agora, talvez, táticas de guerrilha. Mas eles têm um lugar fixo pra ficar. Que seria Alexandria, Hilltop e o Reino. Mas, logicamente, que eles vão ganhar, né? Você não pode realmente dizer que eles vão perder. Porque se fosse pra perder, eles deveriam ter perdido ali. O que seria, pra mim, muito interessante. Tipo, porra, perdeu, cara. Perdeu. Mata o Rick, deixa o Carl vivo. E dá um timeskipzinho. E sabe, existe uma guerra civil dentro dos saviors. Do lado, o Carl. Do outro lado, o Negan. Eles te bateando. Minha ideia. Seria foda. Quando o Rick olhou pro Negan e disse. Mano, eu vou matar você. Não importa o que você faça. GG. Entendeu? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Alguma hora. Se você não matar agora. Eu vou matar você em alguma parte do futuro. Mano, ele vai sobreviver. Vai acontecer alguma coisa. E, pfff. O Gato Guerreiro pulou em cima do cara. E, uou, todo mundo. Caralho, pô. Que merda é essa? Deu a ideia pra mim, pelo menos, esse episódio. E ele como um todo. Eu acho que ele se estende demais, sabe? Mas, é TV aberta. Então, você deve esperar esse tipo de coisa. Eles vão precisar, realmente, do pessoal lá do Pântano. Daquelas mulheres e tudo mais. Porque, como o pessoal do lixão traiu eles, por algum motivo idiota, que foi burrice. Entendeu? Era só matar o Negan e sair matando todo mundo. O pessoal do lixão, pra mim, eles terem traído o Rick foi forçada de barra. Mas, foi legal a parte que a líder lá do lixão olhou pro Rick e disse que queria, sabe? Dar uma alinhada nele, mano. Ela olhou pra Michonne. Você se importa? Mega estranho. O pessoal dela também são mega estranhos. Parece um bando de gente autista que vive no lixão. Então, sei lá. E, pois é, mano. Não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui, pra lugar de ver se isso acontece e tudo mais. Também comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio de The Walking Dead, que você espera pro futuro. E aí? Como é que foi? Como é que vai? Tudo mais de coisa. Também se inscreva no canal. E acerte o site Multiversos Geeks, se você quiser. Multiversos Geeks, se você quiser.